E aí guerreiros e guerreiras, hoje vou mostrar para vocês a mochila ARMY da Trilhas e Rumos. Uma mochila padrão militar, lançada agora este ano e já é um sucesso em vendas, assim como todos os produtos que a Trilhas e Rumos lança. Gostou dela? Se liga no vídeo! A mochila ARMY é um lançamento da Trilhas e Rumos de 2018. Essa mochila, baseada no modelo clássico militar, é uma mochila de ataque, ideal para uma operação de 12 horas. Ela possui uma capacidade de 26 litros e vários compartimentos, o que lhe proporciona uma grande capacidade de carga. Ela possui um sistema MOLLE na parte frontal e nas laterais da mochila. Ela possui várias fitas de compressão, sendo essa daqui na parte da frente, onde você pode usar para levar algum objeto e prendê-lo. Fitas laterais de compressão, onde você consegue expandir ou diminuir a mochila de acordo com o conteúdo que você vai estar levando dentro dela. Vamos analisar os compartimentos. O primeiro compartimento dessa mochila é esse bolso, o menor bolso da mochila. Você pode estar levando um lanche ou um óculos. O segundo compartimento já possui algumas divisórias. E esses dois bolsos são ideais para objetos que você precisa pegar rapidamente na mochila. Então, normalmente são objetos pequenos que você precisa ter um rápido acesso. O compartimento intermediário já possui um outro espaço, um espaço telado, onde você consegue ver os objetos que você está guardando. E uma característica dessa mochila é que o compartimento principal abre totalmente. Para vocês, a mochila praticamente se divide ao meio. E uma parte, temos uma parte telada, onde você consegue ver os objetos que você está levando. Temos uma outra parte, onde você consegue guardar vários objetos, entre roupas e outros itens. Temos um bolso interno, pode ver que cabe metade de uma mão, onde você consegue levar alguns objetos pequenos também. Temos dois velcros aqui, que são ideais para você prender um refil de hidratação. Ela possui um furo. Só achar o furo aqui. Possui um furo para passar a mangueira do refil de hidratação. A parte de trás, ela é acolchoada. Possui barrigueira. Essa barrigueira, diferentemente da mochila Assault, da Invictus, ela não é removível, ela é costurada. Então, você não consegue remover. E ela também possui uma fita de compressão peitoral, para você prender seu peito e a mochila não ficar chacoalhando. Ela está disponível na cor camuflada digital. Por enquanto, a Trelles e Rumos ainda não lançou outras cores. Eu acredito que em breve, nós teremos mais opções de cores dessa mochila. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostaram, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Acessem www.stabelsportelazer e confira essa e outras mochilas da Trelles e Rumos. Até a próxima!